Uma pergunta que eu tenho pra vocês, vocês são bem distintos, você tá numa parte corporativa e você tá num shopping. O público, entre homem e mulher de vocês, qual que é a maioria? O meu é meio a meio. O seu é meio a meio? Porque é prédio comercial. Prédio comercial. E o meu é o feminino. Sério? Sério, pô. Caramba. Qual que é o... É, eu imagino nisso. É verdade. Mas assim, qual que é o maior problema desses modelos de lavar rápido, estética, shopping e tal? Óbvio que você não tá livre disso, mas o que o público procura? Uma segurança pra você não ter um tratamento... A mulher, às vezes, tá com uma roupa diferente, tá com uma roupa mais curta, uma roupa diferente. E, mano, ela não quer que o cara vá olhar pra ela como olha um sanduíche de pernil. Ele quer respeito, quer que olhe no olho, quer que realmente trabalhe. E, cara, é postura. O problema, ainda que eu procura mais esse público, é a questão de postura. A questão dessa comunidade também faz parte dessa comunidade. Porque, às vezes, o cara vai num lavar rápido, mano, o cara tá mexendo com a mulher que a mulher passou ali. Aí, mano, a mulher não vai... Óbvio que o marido não vai querer nem que ela se aproxime de um lavar rápido. Mas... Aí quando vai, dá uma diferença. Entendeu? E aí, quando o tratamento é diferente, que é profissional, que é isso que o pessoal tem que entender, que o nosso ramo não é um ramo largado. E é isso que a gente tem... São anos e anos tentando quebrar esse paradigma. Nós não somos um ramo largado. Nós não somos um bico. Porque o cara, quando pega pela polícia, o cara trabalha, ó, tá no lavar rápido. É verdade, é verdade, cara. O cara fala. Então, marginalizou durante o bom tempo. Mas não. Mas isso é ruim tanto pra eles quanto pra gente. Tem muitos lava rápidos que são profissionais, que infelizmente se queimam por causa de outros. É isso aí. Em qualquer meio, é assim, né? Então, os meninos lá são registrados. Os meninos são uniformizados. Treinados. Tem assistência do pessoal do sindicato. Então, tem tratamento dental, tem... Enfim, outras coisas que o mercado geral que tá acostumado... O moleque vai lá. Ah, vou arrachar o moleque lá pra... Primeiro tramo moleque pra ganhar 10 conto por dia pra lavar um carro. O moleque de 10 conto vai entrar no seu carro e vai ver o que tem lá dentro. Se não for um menino com a cabeça boa, o que ele vai fazer? Então, o mercado, ele tem que ser profissionalizado nesse sentido também. Então, eu digo pela Dry Wash porque a Dry Wash sempre trabalhou nesse ponto. De humanizar cada vez mais esse profissional e transformá-lo num profissional. Porque quando o cara entra, ele é treinado. Não é tipo assim, ó, vai lá aspirar. Não, ele é treinado. Ele passa por uma seleção, ele é treinado. Tem muitos funcionários que eram lavadores que hoje são franqueados. O Bob, que trabalha comigo, ele era consultor de vendas. Não sei se ele começou na pista, né? A pista que a gente fala lavando essas coisas. Hoje, ele continua trabalhando comigo como consultor de vendas. Ele tem a franquia dele no Shopping Mais. E essa é uma característica do nosso modelo. Se você fizer os meninos acreditarem naquilo, eu falo assim, cara, isso daqui não é passageiro. Isso daqui pode ser um negócio seu. Você começa como auxiliar, depois você passa aplicador. Só depende dele. Passa supervisor. Depende do interesse de cada um. Tem o cara que vai... Meritocracia, né? Exatamente. E o que acontece muito, não só em Lava Rápido, nas franquias Dry Wash, é a rotatividade de funcionário. Eu, graças a Deus, meus funcionários dificilmente trocam. Eu tenho esses seis funcionários há muito tempo. E é uma coisa que eu falo, eu não trato eles como funcionários. Eu sou um colega de trabalho. Eu estou lá para ajudar. A pista é deles, eles fazem o que quiserem. Desde que me entreguem o serviço. Eu não exijo que ele faça desse jeito ou daquele. Porque já sabe o que tem que fazer, né? Já sabe. Já sabe, está treinado, já teve treinamento, já tem um período de casa. Eu chego lá e eles falam, fica no escritório, não vem encher o saco. Se eu saio do escritório, eu sou zoado. Então eu volto para o escritório. O pior é que eu consigo ver isso no patrículo. Meu, os moleques me enchem o saco o dia inteiro. O dia inteiro. Virou parceiro de trabalho. Já é, é amigo, é amiga, não tem essa. Os caras mandaram, só para perguntar para você a história do ex-funcionário César, que quase morreu na dry wash comendo bala e ouvindo música. Está vendo, os caras sabem dessa história que eu vou te falar. O César é filho do capoeira. É Anderson, que lá na minha loja ninguém é chamado por nome. Nem queira saber os apelidos. E se você olhar esse capoeira, você dá risada. Esse capoeira era um cara fora do comum. É um robô trabalhando, um robô sensacional. Aí, trabalhava o capoeira. Aí começou a trabalhar o César, que é o filho dele mais velho. E hoje, trabalha o Guilherme, que é o filho mais novo do capoeira, trabalha para mim. Então, veio de pai para filho. E esse dia foi o César... Ele assinou um contrato com o capoeira para ceder todos os filhos. Essa aqui é a verdade. Daqui a pouco pega... O César já tem uma filha, não vai querer trabalhar com a gente.